Gravando. E aí galera, sou o Fernando Machado e vim aqui pra mostrar pra todos vocês uma música de minha autoria que se chama Vou Te Enlouquecer. Se lembra quando a gente sabia que era eterno Dizendo um pra outro que é só você que eu quero Entre um sorriso e um beijo no salto do coração Isso aumentava a vontade de te ter, não Mas com o passar do tempo começou a mudar As suas maneiras, a forma de me amar Eu sei o que eu fiz pra isso acontecer Eu só esperava o mesmo sentimento de você Se for só isso que você tem pra me dar Pra mim não tem problema, vou te encostar E mostrar que dessa vez é pra valer Pois a cada segundo vou te enlouquecer Que amor, levar café na cama, na estante, uma flor Vou te fazer feliz, te proteger da dor Estar sempre ao teu lado nas dificuldades O que eu quero verdadeiro ecoa na eternidade Se lembra quando a gente sabia que era eterno Dizendo um pra outro que é só você que eu quero Entre um sorriso e um beijo no salto do coração Isso aumentava a vontade de te ter, não Mas com o passar do tempo começou a mudar As suas maneiras, a forma de me amar Não sei o que eu fiz pra isso acontecer Eu só esperava o mesmo sentimento de você Se for só isso que você tem pra me dar Pra mim não tem problema, vou te encostar E mostrar que dessa vez é pra valer Pois a cada segundo vou te enlouquecer Que amor, levar café na cama, na estante, uma flor Vou te fazer feliz, te proteger da dor Estar sempre ao teu lado nas dificuldades Vou te enlouquecer Que amor, levar café na cama, na estante, uma flor Vou te fazer feliz, te proteger da dor Estar sempre ao teu lado nas dificuldades O que eu quero verdadeiro ecoa na eternidade Amém? 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 Amém.